Oi galera, bom dia! Terça-feira estamos aqui na piscina do EPG, Piscina Olímpica aí, fazendo treinamento de respiração Zenedim, né? Aquela respiração que você precisa ter na hora que leva uma guilhotina bem encaixada, um matalhão, ou na parte da trocação também. Você tem que ter oxigênio no teu pulmão e oxigênio no cérebro, oxigênio na reserva aí. E é daí que sai o gás Zenedim para as competições. Vou tentar atravessar a piscina aqui embaixo da água, preciso ver um pouquinho do treino nosso aí. Ok, vamos lá. É isso aí galera, é isso aí, saúde, força e cadeira!